Oi bonitas e boniques, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo de The Sims e quero contar uma novidade pra vocês que toda terça e sexta-feira terá gameplay no canal, é sério! Então eu espero vocês 11h30, terça e sexta, combinado? E deixa o like aí no vídeo pra que a Rebeca continue aí no jogo pra que eu continue com a vida da Rebeca aqui no The Sims então deixa muitos, 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 muitos likes E agora bora começar esse episódio 2 que tá demais, é sério tem uma nova Rebeca no ar, então bora lá pro jogo Apresento agora pra vocês a nova Rebeca Scott que tá super Tumblr, porque vocês pediram pra eu baixar conteúdo personalizado e eu baixei muita roupa linda e Tumblr pra ela, vocês vão ver eu baixei tudo lá no Pinterest, no site Resource eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Baixei de graça isso é que é bom, né? É de graça? É bom! Então vamos lá apresentar vocês a nova Rebeca vou colocar aqui meu fone e como vocês sabem, eu sou meio segreta então coloco aqui meu óculos também e pronto, vamos jogar agora! E olha que linda que tá a nossa Rebeca! Olha que Tumblr! Esse aqui é o look casual dela eu coloquei esse cabelo aqui personalizado olha que lindo, gente! Cabelão! Ela tá muito linda! Eu tô amando! Eu tô amando de verdade! Esse aqui é uma calça de Stroyer, de Ben Tumblr olha que linda! Maravilhosa! Deixa eu mostrar pra vocês os outros looks olha o look formal, gente! que fina! Não tá parecendo uma doutora tipo uma super mega ultra power advogada ela tá muito fina e dá pra ver, ó que o salto é da sola vermelha tipo um lobo altã o salto é um lobo altã então aqui também, ó o de academia o de academia, né? lindo, calça rosa vocês vão ver que a Rebeca adora a cor de rosa vocês vão ver assim que ela é uma menina bem meiga bom, aqui é o look noite olha que fofinho, gente! fala sério não dá vontade de pegar esses looks e ter pra gente porque é muito lindo é muito Tumblr dá vontade de ter pra gente só que não tem como ter pra gente então vai ter só aqui no The Sims mesmo parabéns, Rebeca! então vamos lá, gente! esse aqui é o look noite pra mimir e o look festa olha esse vestido tubinho eu escolhi um pretinho básico, né? porque a gente nunca sabe qual é a festa que vai então assim pretinho não erra pretinho básico com muito brilho, né? a Rebeca vai arrasar nas festas com uma sandália também vamos ver aqui o próximo look de praia eu coloquei aqui um biquíni olha o óculos de sol dela, gente que linda tá maravilhosa eu gosto muito de biquíni de cos alto, sabe? eu acho super estiloso cara, eu tô amando, tô amando a minha tecida estou achando ela maravilhosa e essa daqui é um look para o verão não foi um dos meus preferidos, tá? eu confesso que o look casual é o meu preferido já aproveita e comenta aqui embaixo qual o seu preferido se foi o formal, o casual ou o de praia comenta aqui embaixo agora tu não esquece de comentar pra gente continuar com a série e vamos estar interagindo, né? e o look de frio olha que fofo muito rosinha com queima botinha ai, ela tá linda amei mas agora bora começar a jogar então, né? antes precisamos tirar uma fotinho da Rebeca vamos tirar uma fotinho uuuu uau olha eu não sei eu sorri direito ela é meio desengonçada mas a gente releva isso, né? então vamos lá jogar então nos comentários do último vídeo vocês pediram muito, muito, muito muito para ela morar na cidade Samichuno e ela vai morar lá gente então vamos lá escolher um apartamento para a Rebeca e Samichuno bom temos várias opções aqui só que temos apenas 20 mil se milhões então temos que pensar em uma coisa bom, bonito e barato para ela então vai ser um grande desafio vamos começar deixa eu ver aqui aqui é cidade alta né? apartamento alto tende a ser caro não vai dar porque aqui ó deixa eu ver isso aqui não tem dinheiro suficiente gente como assim a gente é pobre mas a gente vai trabalhar e vai ficar muito rica ainda tá? vamos ver por aqui atrás apartamento do Hacking uma de duas ainda disponíveis você deve escolher você não tem dinheiro também não tem o dinheiro vamos para cá aqui tem uma especiaria apartamento da Jasmine não dá ó 500 milhões por semana e 8 mil ah esse aqui tá legal ó boas escolas e uma linda linha de lei ó esse apartamentinho tá legal né? só que tá um pouquinho carinho vamos pensar em outro aqui deixa eu ver esse do lado esse aqui não dá esse aqui ó aluguel semanal 600 milhões só que tá 18 mil semanal a mobília é muito muito caro esse aqui 400 semanal e 8 mil a mobília mas é ai gente esse aqui tem monstro quando tem isso aqui quer dizer que as coisas com o tempo vão balançando e podem tá quebrando não, não eu não quero não quero gastar meu dinheiro e ter monstro quebrando meu apartamento não não dá então vamos ver esse aqui ó uuuuh assombrado não esse é assombrado ah aqui diz que é assombrado que as pessoas falam mas elas não sabem de nada vamos ver custa 611 mil peraí eu acho que eu gostei desse aqui ó esse aqui tá legal né gente calma aí eu acho que foi esse não, não foi não esse aqui é muito caro foi esse aqui não foi? esse aqui ó eu gostei desse aluguel semanal 500 mobília 8 mil tá vamos ver esse aqui da frente ó 500 mobília 14 mil tá caro esse tá caro esse aqui é aluguel 300 não esse aqui não eu gostei desse aqui atrás que é perto de um mercado de especiarias tem uma vizinhança vamos escolher esse apartamento aqui gente ó a escola do bairro é ótima as crianças podem obter notas maiores e sair melhor em uma lição de casa queria dar mas a Rebeca ainda não tem filho a Rebeca é uma jovem adulta então vamos com calma aí mas ah gostei gente vamos lá vamos escolher esse aqui vamos nos mudar oi Rebeca bem vinda ao seu apartamento apartamento gente eu gostei como é que entra vamos entrando vamos entrando ai eu gostei muito olha só ele é bem colorido olha a parede amarela o sofá o sofá eu amei o sofá é roxo a Rebeca já vai logo pra TV né Rebeca ela é super romântica gente deve estar chorando ali no filme mas então enquanto a Rebeca fica ali chorando com o filme vamos para o modo construção e dar uma reformada ai na casa já comenta aqui embaixo também o que vocês querem que eu acabe mudando que eu posso estar mudando durante o jogo confesso pra vocês que eu gostei bastante desse apartamento olha é bem bonito o banheiro tem uma banheira caraca que fina tem uma banheira aqui gostei bastante o apartamento parece ser bem novinho gente não tem muito o que mudar não mas vamos ver aqui no quarto olha a Rebeca não tem filho né então vamos fazer o seguinte vamos tirar essas camas de criança porque não tem por que ela ter cama de criança né vamos vender por 192 ótimo vamos fazer dinheiro entendeu vamos fazer aqui um quartinho meio que de estudo para a Rebeca tá então vamos comprar primeiro uma escrivaninha para ela né porque ela vai amar ficar nessa escrivaninha deixa eu ver aqui ó tem uma de 300 simplesinha laqueada essa tá bonita e a gente tá com 11 mil cirilhões né essa não gostei ai que linda 430 tá um pouquinho cara deixa eu ver essa daqui 740 nossa 900 não nem a pau essa aqui tá bonita né mas essa aqui mais simplesinha tá mais bonita ainda vamos pegar uma branquinha vamos colocar aqui ó a nossa escrivaninha aqui perto da janela né daí a gente vira assim bem bonitinho nossa que escrivaninha grande vocês não acham gigante né nossa vamos por aqui ó perto da janela ou aqui nesse canto ou por aqui não pera eu sou muito indecisa calma vamos comprar agora gente flores o que vocês acham hein vamos comprar aqui alguma flor pra colocar algum vaso deixa eu achar aqui um vaso plantas isso uma plantinha porque eu amo planta e a Rebeca vai adorar também essa aqui tá bonita o que vocês acham hein quanto tá custando essa daqui nossa 290 venda não muito caro calma vamos com calma 200 180 600 cara que planta cara muito caro tá louco olha isso calma vamos mudar vamos tentar achar outras plantas achei aqui ó umas plantas mais baratas tá vamos ver aqui ai mas é muito pequena custa 45 não muito pequena deixa eu ver essa 85 ai essa tá bonita ó ela é um pouco pequena mas fazer o que a gente não tem tanto dinheiro assim né depois a gente compra outra já sei ó achei aqui um cacto vamos colocar um cacto aqui no cantinho ó ficou bem bonito custa 75 milhões perfeito agora a gente precisa gente achar uma cadeira bonita pra colocar ali né então vamos achar aqui uma cadeira BBB bom, bonita e barato cadeira de jantar não eu quero uma cadeira de escritório calma ai essa daqui 60 30 vamos pegar um azul turquesa o que vocês acham ei perfeito ó gente ficou lindo gostei colocando aqui opa não dá pra colocar mais perto vamos colocar aqui também um tapete o que vocês acham porque o quadro tá muito grande e daí não tem nenhum tapete deixa eu ver um redondo que eu acho que fica mais bonito né um redondo turquesa o que vocês acham hein vou colocar aqui no meio deixa eu ver se tem outro modelo aqui é eu gostei tem esse daqui ó bem lindo um amarelo eu acho que o amarelo ia ficar legal né deixa eu vender esse aqui eu vou vender esse e vou ficar com o amarelo deixar bem colorido esse cantinho aqui dela e eu pensei também a gente colocar alguma poltrona o que vocês acham hein calma aí deixa eu ver ai gente não tô gostando dessa cadeira não mas depois a gente muda né vamos colocar aqui ó duas poltronas o que vocês acham vou pôr uma aqui ai não essa cor né não essa cor não ó tô ajeitando aqui as poltronas que eu comprei vou colocar uma aqui e uma aqui ó isso perfecto o que vocês acham acho que ficou legal essa cadeira aqui eu não gostei tá vou vender e comprar outra outra cadeira vamos ver aqui 185 60 isso aqui nossa mil reais mil sim milhões não deixa eu pôr aqui ó troquei a cadeira perfeito e olha como está o apartamento da Rebeca ó tiramos aqui o quartinho que tinha pra criança fizemos aqui um quartinho de estudo um quartinho pra apreciar as coisas o que vocês acharam hein opa não vou vender não vou deixar aqui isso eu gostei muito do apartamento gente achei lindo 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 bem jovem comenta aqui embaixo agora o que vocês querem pro próximo episódio o que a gente pode mudar de apartamento dar uma reformada nele comentem aqui viu espero que tenham gostado aí um super beijo amo vocês e até sexta-feira com o novo episódio The Fires tchau beijo mua 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 tchau 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 tchau